Nicolau Bontempo Rosa tem 20 anos e é cabeleireiro, maquiador, modelo e ator. Natural de Patos de Minas, ele é um dos pré-candidatos do Cruzeiro Colorido, primeiro reality show do mundo a englobar a sigla LGBTQIA+, que irá ocorrer em uma ilha, em Angla dos Reis, e premiar um vencedor em 700 mil reais. Então, o reality show Cruzeiro Colorido é um reality voltado ao público de LGBTQIA+, que é do pessoal da minha comunidade, do meu vale. É um reality show que, primeiramente, eu sempre tive muita vontade de participar, mas o que mais me deixa determinado e esperançoso de participar é de eu poder mudar a minha vida, da minha família e poder ajudar muita gente, até porque é um prêmio muito grande, com reconhecimento muito grande, tanto aqui no Brasil, tanto quanto fora, e que eu estou muito esperançosa. Niki conta que sempre contou com o apoio dos pais, quando ainda muito novo se assumiu homossexual. Eu me descobri homossexual, eu já tinha cinco anos de idade, até porque eu, na escola mesmo, tinha as piadinhas, tinha bullying, e desde sempre, eu sempre levantei minha bandeira, falei, sou sim, sempre tive um apoio imenso e super importante dos meus pais, que foi o ponto ápice principal da minha vida, de me aceitar, e sempre poder mostrar para as pessoas que elas devem sim se aceitar do jeito que elas são, devem sim levantar sua bandeira. Participar do reality show é uma maneira que Nicolau encontrou para quebrar preconceitos e dar visibilidade à luta LGBTQIA+. Infelizmente, o Brasil é um país muito homofóbico, um país que mata muito a nossa vida. Eu falo porque eu tenho amigos que já foram apedrejados, eu tenho gente conhecida que foi assassinada, e eu acho muito importante a gente homossexual, lésbicas, transexuais, sempre levantar a bandeira sim da representatividade, que é muito importante para nós e para o mundo todo em questão de respeito. O reality show que será transmitido no Brasil, Portugal e Itália, funciona nos moldes de confinamento e irá selecionar quatro famosos e dez anônimos. Para ser escolhido, Nic enviou um vídeo para o processo seletivo do reality show. Agora ele está na etapa de votação e precisa de apoio para ser selecionado. Eu sempre tive um apoio muito grande em Patos, tanto em questão das pessoas gostarem do que eu faço, gostar do jeito que eu sou, da minha autenticidade, e agora mais que nunca eu preciso muito desse apoio. O apoio é por voto aberto e popular. Tem duas maneiras de você estar votando em mim, que é sim para mim entrar no reality. As duas maneiras são entrar no link que eu estou sempre postando no meu Facebook, nas minhas redes sociais, no meu Instagram. Quem tiver dificuldade de estar entrando no Instagram, é só jogar no Google NIC Cruzeiro Colorido, apertar em sim e votar e torcer muito para mim entrar. A votação irá acontecer até meados de maio. O link para votar pode ser encontrado no perfil de Instagram de NIC, pelo arroba Nicolau Bontempe. Pessoal, por favor, conto com a ajuda de todos vocês. Eu quero ir para esse reality, eu quero estar nesse programa. E se tudo der certo e realmente eu entrar, que já está tudo encaminhado, estou tendo bastante votos, se tudo der certo, eu prometo que eu vou levar o nosso nome de Patos como o primeiro patense gay e homossexual a levantar a nossa bandeira, a estar num programa e se eu entrar, eu quero votar campeão e trazer esse prêmio para a Patos.